Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem vindo ao canal... Oh guys! Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Alan Carlos e você levou um susto, haha, desculpa, só estava brincando. E seja bem vindo a mais um vídeo do canal, hoje é dia de smartphone aqui no Pixel Tutoriais. Lembrando que tem uma programação já pronta e você pode conferir nas nossas redes sociais lá, de segunda a sexta, cada dia é um assunto, tá bem legal. E o ano está começando e com ele começam a vir as especulações de novos celulares, qual celular eu devo comprar, quais serão as inovações que as empresas estão preparando pra esse ano, afinal o capitalismo está nos enchendo de novidades a todo momento, não é mesmo? E é por isso que hoje eu vou falar pra você quais são as apostas para 2017 em questão de smartphone. Uma novidade que em 2016 veio com tudo e que eu acho que esse ano vai continuar na mesma pegada é o Google Pixel. Google, me dá o celular, eu preciso ter o Google Pixel porque eu acho muito legal um celular que converse mesmo com o Android de uma forma totalmente pura. É tipo um celular da Apple, porque a Apple tem muito esse lance de se conversar com hardware e software só que pra Android. Então eu tenho bastante expectativa do quanto esse celular vai impactar o mercado. A Google, ela entrou em 2016 com o Google Pixel e tirou de linha o Nexus, que era sua antiga, os seus antigos modelos, né? E entrou com o Google Pixel que tem tido uma resposta muito positiva, dizem que é uma das melhores câmeras de 2016, é o Google Pixel. Então eu acho que nesse ano o Google Pixel vai continuar avançando e abrangendo uma boa parte do mercado, inclusive eu espero que chegue logo no Brasil com preço acessível. Ok, Google, mande aqui pra casa, né? Tia Google, lembra de nós. Outro celular que é muito bom e que é um dos melhores do mercado é a linha Galaxy da Samsung. O Galaxy S7 já foi uma inovação gigantesca. É um celular que tá revolucionando, que todo mundo que tá usando tem falado muito bem. É uma câmera com muita qualidade, tela com uma resolução sensacional. E eu fico me perguntando o que teremos com o Galaxy S8. Há especulações que o design dele vai mudar um pouquinho, então você vai ter aquele lance da tela curvada, igual a Xiaomi fez com o seu Mi Mix, se eu não me engano. Há especulações que vai mudar o design, mas eu tenho bastante curiosidade de como será a câmera, né? Porque a câmera desse celular era uma câmera realmente espetacular, uma das melhores. E imagina na atualização, né? No S8, como que será? Então fica aí a minha indagação e você também pode comentar aqui quais são as suas expectativas a respeito deste smartphone. E como sempre a Apple traz a sua linha, a sua atualização anual de smartphones, né? Talvez esse ano teremos aí, na verdade teremos, né? O iPhone 8 ou o 7S, estamos na expectativa. E esse ano é diferenciado porque é o ano de comemoração da linha iPhone, então vamos ver o que a Apple está preparando. Ela sempre traz uma novidade ou outra em anos que comemoram aniversários dos seus produtos, então eu tô aí na expectativa de algo novo em relação aos iPhones. Mas eu li uma especulação que se acontecer eu vou achar a coisa mais sensacional do mundo, que é a possibilidade de carregar o seu celular sem fio. É algo que já tá pra nascer no mercado e com certeza daqui a alguns anos todos os celulares vão ter. Então, carregamento sem fio é uma tendência que eu acharia sensacional, você poder carregar o seu celular à distância, usar ele e ele carregar sem utilizar nenhum cabo. Seria muito legal. Fora isso, eu também quero ver se essa tendência que a Apple lançou de tirar o conector P2 vai continuar, né? A Apple tem esse histórico de lançar moda mesmo e depois que ela lançou essa parada de tirar o conector P2, né? A entrada de fone de ouvido, que foi um burburinho na internet e nas rodas de conversas sobre tecnologia, eu ainda tô na expectativa de ver o quanto disso vai impactar não só a própria Apple, mas também as outras marcas ao seu redor, as marcas concorrentes. Vamos ver aí se essa moda pega ou se realmente é algo que as pessoas não curtiram. Esse ano também temos o retorno da Nokia com os seus celulares. Até alguns anos atrás, a Nokia tentou apostar junto com a Microsoft, lançar o seu próprio celular, né? Com o sistema operacional do Windows Phone, mas infelizmente não vingou. O Android veio abocanhando tudo e também tinha aquela parcela dos usuários de iPhone. Mas nesse ano, a Nokia está de volta com uma linha utilizando Android. Então, será que vai ser aquele celular com tanta resistência quanto aqueles antigos, que você jogava no chão e explodia um planeta inteiro com o celular? Será que ele vai ser resistente? Ainda há especulações de como será o lançamento. Mas eu tenho bastante expectativas com o retorno da Nokia. Será que ela vai vingar? Será que ela vai conseguir recuperar o mercado que foi perdido? Ficamos aí na expectativa pra esse ano. Ainda falando das marcas que estão com tudo no mercado, eu tenho bastante expectativa para o Moto Z2. Eu achei muito legal e até revolucionário da parte da Motorola, e que na verdade já é a Lenovo, esse lance dos snacks, né? Que eram aqueles módulos que você integrava no seu celular. Então você coloca lá, por exemplo, um retroprojetor no seu celular, e consegue fazer uma sala de cinema apenas com o seu smartphone. Eu achei bem legal, bem inovador, e espero realmente que isso continue evoluindo, e as pessoas continuem adquirindo essa tecnologia, porque ela é bem bacana. E já foi especulado, e eles já falaram, que nesse ano eles vão seguir na mesma linha, inclusive os módulos que eles utilizaram em 2016 também serão adequados para a nova atualização. Isso indica que nós não teremos uma renovação no design, né? Porque ele precisa mesmo ter o mesmo encaixe. Porém, eu fico na curiosidade de saber se eles vão expandir o mercado, se vão aumentar o número de módulos e a variedade deles. Eu sei que muita gente ainda não utilizou essa tecnologia. Eu vi também no canal de alguns amigos que utilizaram. Pareceu ser bem interessante. Então vamos ver se a Motorola vem e consegue manter esse padrão. E você, tem alguma especulação a respeito do seu smartphone nesse ano? Será que alguma marca nova irá surgir? Ou uma nova tecnologia interessante? Não deixe de comentar aqui embaixo. Está na hora da gente conversar. E se você gostaria de sugerir um tema, também comente o tema mais votado. Semana que vem no canal será o que eu vou falar pra você. Se você gostou, fique à vontade para se inscrever no canal, e não se esqueça de ativar o sininho, clicando aqui para receber todas as atualizações. E nos vemos no próximo vídeo. Então muito obrigado e até a próxima. Falou!